Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje então, resolvi compartilhar com vocês a minha finalização, meu cabelo tá aqui ó, só esperando, a minha finalização que é mega rápida, mega rápida mesmo, e tem volume e tem definição nessa finalização de no máximo aí 5 minutinhos. Então, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, ative o sininho que são as notificações, sempre que eu postar novidade daqui, você recebe bem. É isso, bora lá pro vídeo. Bom gente, eu amarrei um ladinho do cabelo aqui pra facilitar e deixar ele ainda úmido, pra ele não secar tão rápido, tá? Esse daqui é um óleo de rícino, tá? Ele é 100% puro e tal, mas você pode usar o óleo que você quiser. É só uma dica que seja importante que ele seja um óleo 100% vegetal, 100% puro. Eu vou passar do comprimento às pontas, porque é o lado que eu percebo que o meu cabelo é mais ressecado, tá? Então, é importante esse óleo aí, eu sinto bastante diferença, inclusive na durabilidade dos meus cachos mais definidos. Bom, uma coisa muito importante na finalização, inclusive se você quer uma finalização que dure bastante dias, é a parte da escolha do creme de finalização, certo? Então, eu vou usar esse daqui da Scala, eu gosto bastante dele, tá? Ele é pra cabelos crespos e crespíssimos, porém, o meu cabelo é cachado, mas eu gosto dele por conter muitos óleos, muitos tipos de óleos. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, eu escolhi ele porque eu percebo que o meu cabelo dura bastante tempo com ele e ajuda a definir meus cachos também, deixando o meu cabelo, inclusive, um pouco mais hidratado e tal, tanto pelo tanto de óleo que tem nele. Então, escolha o seu creme de preferência, mas escolha um creme que normalmente você já percebe essa definição, tá bom? Bom, então eu coloquei o creme aqui na tampinha, certo? Pra poder pegar direto com a mão. Vou pegar essa quantidade e vou passar no cabelo todo, gente. É essa facilidade que eu quero que vocês tenham também. Porque muitos pegam mecha por mecha, confesso que muitas vezes eu já fiz isso e de vez em nunca agora eu faço, mas assim tem sido muito mais fácil e o resultado tem ficado muito mais bonito. Lembrando a importância de fiscalizar aqui, dar uma olhadinha se o cabelo inteiro tá com o creme, tá, gente? Abre assim, ó, e dá uma olhada se você conseguiu passar em todas as partes do seu cabelo. Bom, a outra coisa muito importante pra vocês é a escolha da escova, tá? Eu vou usar essa daqui, mas eu costumo usar até outras, mas essa daqui eu sinto que desembarassa muito bem o meu cabelo. Como eu falei pra vocês, o meu cabelo já está um pouco desembarassado do banho, mas conforme você vai mexendo no cabelo, não tem jeito, ele embarassa mesmo. Então, agora você vai desembarassar o seu cabelo, tá? O máximo também que você conseguir. Uma forma que eu gosto bastante de fazer é pra saber se tá tudo desembarassado, porque é muito importante o seu cabelo tá desembarassado pra uma boa finalização. Pra que ela dure mais, pro seu cabelo não ficar quebrando, cheio de nozinhos, aquela coisa toda, é mega importante você desembarassar totalmente o seu cabelo, tá? É bem rápido de fazer isso, principalmente se seu cabelo já estiver sido desembarassado antes, que é passando os dedos aqui. Se o seu dedo não ficar enganjado muito tempo, significa que você fez um bom desembarasso. E olha só, bem rapidinho, eu já fiz o meu. Ótimo, então aqui encerra a nossa finalização, tá? Mas ó, se você gosta de dividir o cabelo ao meio, se você gosta de dividir o seu cabelo por um lado, enfim, já faça isso normal, como você faz de costume, tá certo? Agora o que vai acontecer? Eu vou deixar meu cabelo secar o máximo que ele puder ao natural e depois eu venho dando uma ajudinha com o secador. Outra dica amiga pra vocês, a respeito do secador, não precisa vir com o difusor, com todo o cuidado do mundo, pra não desmanchar os cachos. Pega o secador e pode fazer assim à vontade, não tem problema nenhum e não vai desmanchar tanto o cacho. E eu vou voltar aqui com o meu cabelo totalmente seco pra te provar que essa finalização é maravilhosa. Então é isso, já volto. Falei pra vocês que ia dar bom, gente, olha só, temos aqui um mega volumão, tá vendo? Um super volume e também temos um cabelo bem definido, ó. Todos os cachitos estão por aqui, estão presentes. É isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa finalização. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho